Olá meus queridos, boa tarde, como vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um breve review acerca dos nossos conteúdos os quais nós vamos estar utilizando para o nosso simular onde as faces nós vamos utilizar? São as faces 94, 95, 96 e 97, ok? Então, nós vamos estar utilizando a página 94 a 97 Ah, que tirou não mais, me causa, né? Por que a página 98 não foi? Eu retirei ela, tá bom? Vista a quantidade dos nossos conteúdos e eu fiz somente naqueles onde nós deveríamos estar pensando a nossa atenção Então, primeiro, quais são os assuntos que nós vamos estudar? Marquei aí o livro de vocês Simbol Futury, Will vs. W2 Para ser, Subjetos e Objetos e Us, Adjetos, ok? Dentro do nosso processo de estudo, nós vamos estar observando que quando nós falamos do processo do Simbol Futury significa o quê? Que nós estamos montando o nosso futuro simples Dentro desse nosso contexto do futuro simples Nós temos duas utilizações para o mesmo Que é através da partícula Will e também da partícula Go To Qual o time, gente? A diferença entre eles dois? Primeiro, ambos, né? Vamos começar com as referências Ambos têm o mesmo contexto E digam situações futuras O que que difere agora ao Globo? O Will, nós utilizamos ele para situações futuras que estejam distantes E o Globo, tudo para situações futuras que estejam próximas E tenham, tá bom? Uma probabilidade maior de que aconteça Visto que nós não temos, né? O controle do futuro E se é algo que eu já estou fazendo Se eu já estou me planejando Se eu já tenho tudo pronto Para que aquilo aconteça Para que aquela ação proposta ali por mim Pelos meus anseios E segundo o meu planejamento Eu tenho uma probabilidade maior de que ela venha estar acontecendo Então Dois exames, inclusive, do livro de vocês A primeira questão da página 94 Nós temos aí A A e a letra B Primeiro Laura, Will, Gary, Merit, Neste e Ian Então, quando eu falo Laura, faça a utilização, tá bom? Outra observação Se eu vou falar, tá bom? Determinantemente do sujeito Diferentemente de outras exceções Para que She It Tá bom? Não se aplica aqui Ok? Então, independentemente do sujeito É que mencionaram Eu vou usar o livro Já que ano significa O livro tem o seu contexto Voltado para planos e tradições futuros Sejam próximas ou distantes Então, primeira observação que a gente está fazendo Laura, Will, Gary, Merit, Neste e Ian Então, eu estou dizendo que Laura vai o quê? Se casar no próximo ano Quando eu falo que ela vai se casar no próximo ano Eu tenho aqui uma proposta Na qual a probabilidade é que Esse fato ocorra no próximo ano Como eu mencionei na nossa aula passada Nós não temos o controle nem o que vai acontecer daqui a pouco Imaginem nós daqui a um ano Certo? Então, nós temos Como eu estou utilizando esse livro Nós temos probabilidades Tá? Que vão de 0% a 100% Tá? O ano de 1% Então, de 0% a 100% Eu vou ter, tá? O mínimo de certeza Ou o máximo de certeza Para as situações que estejam próximas Ou situações que estejam distantes Para as situações que estejam próximas Visto que eu já planejei Eu já efetuei um plano É como se eu dissesse I study I will to study Né? Eu irei estudar For test Para o test Next week Para o test na semana Que vem Então, eu posso usar O will Posso A gente vai na semana que vem Mas lembra-se de que? Que quando nós falamos Do will Para as situações distantes Nós também fazemos Para a próxima Qual a diferença? Já que eu sei que o go to É para as próximas próximas Aí entra aquela questão Tá? De que eu preciso De que eu necessitei Fazer isso De que eu necessitei Ter essa atenção rápida De que eu preciso rapidamente Fazer isso Aí é onde você se diz Tia Mas vai fazer confusão Por quê? Se esse aqui é próximo E esse aqui é estante Eu tenho próxima semana Próxima sexta Então, essa proximidade Tá bom? Se eu dissesse assim Timor Amanhã Eu tenho que estudar Para fazer o teste amanhã Eu iria colocar Go to? Não Não iria Porque Caos Porque É uma ação Que eu preciso fazer De um modo Mediável Então, eu preciso De uma conversa Que vai ocorrer Na próxima segunda Com o próximo Amanhã Certo? Então, essas ações Que exigem de mim Mesmo que no tempo futuro Uma ação rápida Eu posso usar o Will Agora, vamos nos atentarmos Com relação Com o Drice Só o Fast Will Alegamos No Ré Em Exigência Então, ela diz o quê? Aí na letra B Tá? Aí na página 94 De vocês Não dirija tão rápido Nós podemos nos aceitar Observem aqui Agora a galerinha Que eu falei pra vocês Nesse aqui Não se aceita Não traz aí Contexto De que Eu preciso usar Rí, XI E Não Agora, com relação A esse aqui Nós temos que pensar Tem partes Porque se vocês observarem Nós temos aí A letra B Nós temos Na letra C Tá? Nós temos aí A letra F O uso de quê? Nesse 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 Que nada mais é Do que a galera De mim Então Entra aí O nosso contexto De identificar O subjeto Que o mouse Certo? Nesse caso Para I Eu sou e eu Eu sou ou eu estou Para Ela é Ela está Ou é Ele ou ela Está Ou é Ele ou ela está Tá? Para o seu subjeto Então Ele Ele ou ela está Ela está ou é Ele está ou é Ele ou ela está ou é Sendo Todos aqueles que não são Seres humanos Ou seja Não é um homem É uma coisa É um objeto É um animal Eu uso esse Para Para I O I E Eu uso O Ar Primeiro Só compreendem A gente está Usando uma A intenção Futura De que forma O que eu vejo Está Imprimendo A presença Desse Do To Be Na frase Toda Qualquer ação Para Provar Para O Futurante Em Parte do Presente Então Aí é Onde nós Entramos Com O uso De Em Esse E A Que Vai O To Be Nosso Com Presente Ok? Para Indicar Que nós Estamos No Momento Presente E Nós Vamos Para Uma Ação Futura Próxima Ou Distante Sem O Uso Nos Respetivos Cada Um Voltado Para Seu Subjeto Prunal E Ex E A Ok? Então Aqui nós Temos Basicamente De forma Resumida O Uso Do Nosso Will That Go To Passando Aqui Nós Vamos Também A Us Do Policeno O Que É O Policeno Ele Na De Aquelas Palavras Ambíguas Ou Seja Elas Produzem Apesar De Unificar Variações Escrita Como tem aqui Lissing Elas Possuem A mesma Escrita Porém Dependido Do Contexto Elas Têm Variações Então Quando eu falo Nesse processo De variações Na primeira Frase She Was Liss Earth E na Segunda Frase We Are Liss The Wraith For The To Então Observem Aí Também Peguei Tá Aí A letra A E Também A letra A No livro De Você Certo No qual Eu tenho A primeira Parte Da Frase E A segunda Parte Da Frase Quando eu digo Que o navio Sofreu Várias Avarias Eu estou Listando Tá Devido a Protonagem Que teve Né Atingir O navio Atingiu O SBR Quais são As avaliações Que ele teve Né No sentido De Feitas Eu preciso Listar Motor Eu preciso Listar A parte Somente Estética Ou Atingiu Né Aí Algo Que venha Está Enferindo Que esse Barco Ele tem Uma boa Funcionalidade Então Essa Listagem Tá Ela é Feita Através Do list Já Quando ele Fala aí Tá Relativo Também Na segunda Parte Ainda Para Letrar Quando ele Fala aí Tá Estamos Listando Os requisitos Para este Curso Eu tenho Aqui O verbo Listar Tá Porque Nesse Caso Batia Mas Quando eu Listo As Avarias Eu também Estou Listando Aqui Os meus Cursos De certa Forma Nós temos Essa essência Básica Porém Quando eu Listo As Avarias Eu estou Me relacionando A uma Problemática A qual Preciso Listar Para uma Solução E Quando eu Estou Listando O Requerimento Do curso Eu estou Executando Ali Tá Uma Listar Eu não Estou Executando O uso Do mesmo Listar Então Se aqui Tá Na letra A Do livro De vocês Eu tenho Aqui Essa questão Dessa Listagem Portada Aí Para As Avarias Tá Então Nesse caso Eu vou Estar Substantivando Da frase Nesse caso Eu vou Estar Listando No sentido De Verbo Então A partir Daqui Entra Em pauta Quando O verbo Ele passa A ser um Substantivo E quando Um substantivo Passa A ser um Verbo Certo E vocês Irão Isso Mais A frente Tá Bom Então Assim Na sequência Nós temos Subjetos Objetos Que são Nada mais Que Voltar Para O nosso Contexto Olar Onde Os Subjetos Os Objetos Serão Tanto As matérias Como Também Tá Os Respetivos Materiais Que nós Vamos Estar Utilizando Para Estudo Das Letras Então Nós Temos Português Meio Size Ent Geography Tá E Outras Demais Então Nós Temos Português Matemática Ciência Inglês Geografia Tá Bom História Piscais Piscais Tá Então Nós Vamos A Entrar Os Nossos Objetos De Estudo Que Nós Utilizamos Book Ruler Matbook Pense 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 O Bem Então Desde Livro Régua Caderno Lápis Caneta Mochil Escolar São Alguns Objetos Que Nós Utilizamos Partindo Daqui Para As Adjelis Nós Vamos Chegar O Adjentivo É O Adjentivo É Para Classificar Ou Para Aterrizar Os Seus Certo Dentro Dessa Nossa Observação Nós Temos Aqui O Conceito Geral Visto 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 Tanto Em Português Quanto Em Línguja Dentro Desse Processo Da Variação Ligística Ou Seja Do Nosso A Nossa Línguja Tardeira Há Uma Exceção Aliás Duas Exceções Que Em Português O que Que Acontece Eles Variam Em Número Gênero E Grau Ok Dentro Do Inglês Eles Não Variam Em Gênero Eles Não Variam Número Mas Eles Variam Em Grau Que É No Caso Que Nós Estamos Observando Aqui Se Eu Por Exemplo Falar A Seguinte Traz I Have Ali Um Mais Ou I Have A A E O Car Observem Aqui Que Dentro Do Meu Peixe Eu Estou Exemplo Que Eu Tenho Uma Casa Nova Eu Tenho Car Novo Inglês Então Assim Quando Eu Estou Falando Aqui O que Eu Vou Estar Me Atentando Se O Substantivo Casa É Fé Menino O Substantivo Car É Meio Mas Plino Mudou Alguma coisa Aqui Não Se Eu Dissesse I Have A Do New Car Recebo De Notes Eu Tenho Dois Peros Notes Vocês Observaram Alguma Variação Aqui Não Mas O meu Substantivo Ele Está Jardim Durado E O meu Adjetivo Ele Continua O Mesmo Certo Então Eu Tenho I Have New House Eu Tenho Uma Casa Nova Onde Não Variou Meu Adjetivo Então Continua Uma Casa Nova Continua Um Car Novo Eu Tenho O Fé Fé Minho E O Men O Mas Dentro Deste Processo Eu Vou Ainda Observar Que Ele Não Variou Em Gênero Nenhuma Porque Se eu Sério Eu Tenho I Have Two New Cars Eu Tenho Dois Car De Novos Então Não Mudou Não Acrescentei O News Como Muitos Fábio Porque News Seria O Que Não Adjetivo Se Jornal Tá Bom Se Eu Escrever Dessa Forma Aqui Ok Então Isso Aqui É Jornal Agora Isso Aqui É Adjetivo E Aí Nós Vamos Partir Para Essa Variação O Qual Nosso Contexto Nós Vamos Estar Abordando Quando Nós Falamos Adjetivo Primeiro No Texto Que Vocês Ele É Bem Escristo Ele Diz Adjetivo Adjetivo Nós Não Vamos Usar O Módulo No Supremativo Nós Vamos Usar Só O Módulo Compartivo Tá Bom Então Primeiro Read Reacher Tall Color Big Bigger Fingry Fingry Is Easter Então Nós Vamos Observar Aqui Tia Como Eles Perceberam Essas Partículas Que Têm Aqui Tá E Como É Que Eles Vão Conseguir Essas Partículas Tá Bom Então Nós Temos Aqui Read Tom Bigger And And Es Primeira Observação Terminou As Suas Terminações Aqui Olha só Vem aqui Essa aqui É bem interessante Tall Eles escrevem Eu tenho o que? Tall Quantas vezes nós pronunciamos? Tall Waters Out Verdade Então Oi É Very Tall É Very Tall Now É Ah Tá Ó Quando eu falo assim Very Tall Eu estou dizendo que é muito Alto Tá bom? Aí sim Contente Que você está dizendo Né Processo Parativo Sim Então Assim Tem que Trazar As Observações O que Eu tenho que Fazer Tall Eu comecei Quantas vezes? Quantas vezes? Então tem Uma única sílaba Tall Eu não fiz Tall U Não Tall Você tem que De uma única vez Tá bom? Então se fosse Uma única sílaba Eu acrescente Somente O R Tá? Ele tem Uma das sílabas One Tá? Uma sílaba T E o B O que vai acontecer? O B Ele tem a chamada C B C Tá bom? Não Então Isso Muito bem Claro Não é Entenda de viagem Então nós temos aí B I G B Então O que acontece Quando aparece Esse C Em nossa vida Eu Dobro A última letra Qual a última letra? G G Dobrei Aprescentei o que? É É Hungry 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 Tá? Então aí O que acontece? Duas sílabas Terminadas Em lista Eu vou Trocar Y por I Certo? E vai Recitar O E Então ele tem Quantas sílabas? Uma Olha só Um Diz Duas sílabas Diz Dessas Duas sílabas Aqui Terminou Em Y Então Eu devo Abrir A partir Que eu troco E C Um bolinho Que eu preciso É S Tá? A mesma utilização S Passo Né? Então nós vamos Observar Quem trouxe Um bolinho Que eu preciso É Tem alguns Adjetos Quais mesmo Eles não servem Regrinhas Certo? Mas Aonde o dele Está Observando Está nessa utilização Aí o livro de vocês Ele mostrou Algumas Tá? Algumas Observações Então nós temos aí Na página 98 Do livro de vocês Não 97 É isso Aí nós temos aí Gritted Heater Trailer Planted Cheaper E Is Lembrando que Além deles Nós vamos usar Essa partículazinha Aqui Ó Tem Para indicar o que? Que alguém É mais alto Tá? Vamos indicar Alguém mais alto Alguém mais baixo E eu falo Alguém Eu estou Diferente O nome aqui Ó Como ele fala aí Por exemplo Né? Se eu colocar No exemplo Desmei Eu me Fem The Ofer Então Este homem É mais rico Que O outro Tá? Então Como eu falo Read And Offer Eu estou Utilizando O Do Que Certo? Então Lembrem Tá? Primeiro Vossas aulas Passadas Quanto Também Antes De Hoje Ok Música Amores Por Hoje É só Bye Bye See you Bye Obrigado.